Hoje estamos aqui no tema gente, olha só A luz está no tema, estamos no tema tudo porque hoje é o evento aqui O evento da Ilha de Luz que vai ser revelado aí O track na Ilha de Luz e outras coisas né A gente pode receber um mítico inclusive né Então vamos ver, vamos conferir juntos aqui o que vai acontecer Nossa, quando fica vermelha a luz eu fico estranho né Mas vamos lá, vamos aguardar aqui, faltam 60 segundos Quando começar o trailer eu volto Oh, voltou a musiquinha A música do hype cara, eu adoro essa música mano E vamos lá, quando se voltou essa música é porque hoje tem Coisa boa E... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Bora lá Nossa, o que que é? Oh, Rebeca Lumia Rebeca Lumia rara Hum Mosaico, eu acho que isso aí vai ser da decoração né Esse mosaico Oh, se a skin ficar soltando fogos eu compro Juro Se o céu da ilha de luz for isso aí ó Na moral, eu compro agora Opa, bolâmpada Bolâmpada amarela Ó a bolâmpada tendo destaque mano Ué, tá dormindo Bolâmpada dormindo Pera, a bolâmpada vai fazer som agora? Para doida Oh Meu Deus Não, 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 não Para, para, para Pera, que? Bolâmpada no down on fire Para com isso Eu não quero, não Prismático no down on fire não Não, não, nem bem Nossa, vai ser isso acontecer É bolâmpada no dwarf né No down on fire O que? Meu Deus do céu Que bolâmpada é essa? Pera O track é uma bolâmpada? O track é uma bolâmpada prismática? É isso? Que? Caraca Que revel é essa? Meu Deus Olha a skin Olha a skin Cheia de joias Ih Gipster Também A canhado E a floresca rara Meu Deus Meu Deus Eu quero ver a skin Calma Sky painting Tá, ufa Não é Portal prismático Não tem prismático Ufa Ufa, ufa Nossa Por um momento Ele é um susto Apareceu o portal prismático Gente, na moral Vamos, vamos lá Vamos pro jogo Vamos lá Pintura do céu Começou na ilha anfitriã Ilha de luz Vamos nos preparar Para celebrar o evento sazonal Então bora lá Deixa eu só coletar Minhas coisas aqui ó Ok E vamos nessa Temos O que fazer Aqui na ilha de luz Vamos lá Muito bom Muito bom Deixa eu dar uma abaixada No som, né Porque tá muito alto Aqui pra mim Pra vocês eu não sei Bom Vamos ver Vamos ver essa skin Vamos aplicar aqui Meu Deus Olha o ícone Nossa O ícone já é lindo Vai ter a ver com Meu Deus do céu Para com isso Novo vídeo Pintura do céu O que acontece Quando um indivíduo Da raça Piscanda E muda de Bolâmpada Piscanda Vencer por Abandonar seu status De monstro honorário E encontrar uma voz E encontrar uma voz própria Cara Que da hora Eu gostei muito Que eles Ai eu vou comprar Essa skin Eu vou comprar Tá soltando fogos No fundo Gente Nossa Eu vou comprar Muito essa skin Ficou muito Mais bonito Cara Mano Eu tô apaixonado Nessa skin Cara Com os obstáculos Nossa Eu vou comprar Nossa Mas irmãos Por que mano Por que você foi fazer Essa skin Tão linda assim Cara Olha o céu Cara Vamos ver os obstáculos Meu Deus Tem muita coisa pra fazer Calma Por que que eu Nossa Por que que eu tenho Esse aqui Cara Não tem algum monstro Que quer esse aqui Meu pai do céu Esse aí vai demorar Uns sete anos Ó Vamos lá Monstros A gente tem aqui Floresca rara Olha só Até que ela é simples Assista ao conto De Floresca rara Sua pele Era monótona Com um vestido sombrio Mas não confunda Sua aparência silenciosa Com falta de personalidade Esse despretensioso Monstros raro mágico É obcecado por músicas De shows É especialmente Inclinado para temas Sérios e mórbidos E é fascinado Por toda a dentição E odontologia Dentes brotando Por todo o corpo Convertem o monstro Em um anúncio Ambulante E cantante De seu salão Tonsorial Amador Através da videira As florescas raras Ouviram falar De um par de monstros Mágicos Que são praticamente Todos dentes A perspectiva De conhecê-los Um dia Parece muito gratificante Ó Gemolares Gemolares E aqui a gente tem o traque Né ó Cara Que da hora Ok Traque E Floresca rara É os destaques aqui Mas eu quero ver antes aqui Os obstáculos Olha os obstáculos Cara Que lindos Nossa Eu vou ter que Vou ter que ver Olha Olha essas pedras Nossa 20 diamantes Cada pedra Olha Eu não sei Não sei o que eu faço Eu quero decorar muito Minha ilha Com essas pedras Mas né 20 diamantes Cada uma Pedra grande Né Tá Eu vou ver o que eu faço Mas o que eu vou comprar Esse aqui eu vou Nossa Não tem como não Deixar esse aqui passar Ó Meu Deus Eu tô aqui no tema Ó Na câmera E aí A skin no fundo Olha só Combina muito Cara Que da hora Nossa Eu vou comprar Muito bonito Ó Cada detalhe aqui Eles mandaram muito bem Nessa skin Juro 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 Mandaram muito bem Vou tirar um print Dessa parte aqui Ó Achei lindo E vamos Vamos visitar A Aime Pra ver né Se ela já Porque a Aime É rápida Né 17 minutos Já Aqui ó A Aime já deve Ter o bicho Já feito Né Eu liguei pra ela Hoje falei assim Aime Posso visitar Ela falou Pode Pode Vem cá Tranquilo Eu vou lá Agora né Vamos ver Vamos ver o que ela Tem já Pra nos mostrar Ilha de luz Já tá com a skin Já Óbvio Vamos nessa Nossa Ilha de luz O ícone Da Ilha de luz Ficou maravilhoso Vai lá Likezinho aqui Vamos ver Ela fez o track Ela não fez ainda Não hein Ih Vou fazer primeiro Que ela Vamos lá Então Vamos fazer Track não Vou fazer a floresca Porque o track Ninguém sabe a combinação Ainda né O track teria que comprar Ó Esse inchador aqui Meu Deus Tá de memes Né cara Triste Vamos jogar uma roleta Pra ver se a gente Dá uma sorte Será que a gente ganha Mil diamantes hoje Foi da hora Hum Não Vamos assistir anúncio Vamos ver se agora vai Ih Dois diamantes Dois diamantes Ajuda Ajuda Não vou reclamar Deixa eu dar uma ajudadinha Tá Hum Ai ai Eu compraria até Inclusive Não Não vou comprar Crash não Seria bom Eu comprar uma crash Em falar a verdade Aqui Mas vamos Vamos tentar fazer a floresca Vamos fazer a floresca Rara aqui Que é de boas E aí depois a gente vai Pro track Vê o track né Porque eu não vou tentar fazer não Então bora Pra lá Pra fazer ela Básico né Usar aqui dois Dois monstros que Compartilham Elemental Luz Dois monstros de três elementos Né No caso Hum Dez e vinte e três I don't know Tá Tutu Cara Nossa Isso aqui Vinte e quatro diamantes De graça Assim né Porque tinha um inchador Na minha Nossa Eu odeio isso cara Algum Algum monstro de amber Podia tá pegando Nesses bichos Cara Ia me ajudar muito Nossa Queria economizar diamante Mas pelo jeito né Dez e vinte e três Dez e vinte e três É a mesma coisa que aqui Tá A gente tem outra ilha Tem o santuário mágico Vamos ver se a gente tem sorte lá Se não tiver A gente visita Ai meu Ué Eu já falei gente A pessoa fez Pra que que eu vou fazer né Eu mostro lá da pessoa E quando eu vou fazer Eu fiz Né Paciência Eu não tenho pressa não Eu não tenho pressa pra ter o monstro Eu nunca tive né Se os outros fazem É só ir lá e mostrar Não é stunts demais mano É assim que eu economizo de imã Vamos lá Aqui ó Guidei e Cadê algum outro De três elementos Eu vou usar Mushabum E folha amável Dessa vez hein Porque Eu gosto quando O elemento tá alinhado É coisa minha Eu vou inclusive Aumentar um folha amável Aqui pra quinze Só pra né Só pra né Nossa Tá alimentando até agora Folha amável E Mushabum Dezenove e vinte e nove Não parece ser Eu só vou avançar pra ter certeza Tá Não é Vamos mais uma aqui Só mais uma E Dezenove e vinte e nove Não é É Não tivemos sorte aqui Pra conseguir flores Eu nunca tenho sorte Pra conseguir esses monstros Raros de um elemento Mas Sabe quem tem sorte E quem tem muito diamante Opa Ela mesma Vamos lá Vamos lá Acho que agora ela fez hein Nossa Saí daqui Quando voltei Tem um track enorme Já aqui Olha Gente Vamos Vamos ver o som dele né Então Caraca Só? Ah De novo Não Vai Só? Não 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 pode ser só isso Vai vai Caraca Isso 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 Nossa Eu quero muito fazer um monte de track Um monte de inchador Tipo isso aqui ó Um monte de inchador Um monte de track Um monte de track Atrás Nossa Essa top Ah Que lindo Nossa Essa ilha Essa ilha é perfeita Que cara Que cara Para esperar Uma floresca rara A Amy não descobriu ainda não Estava dando uma espiadinha ali Vocês viu Mano Ó Ainda não acabou as novidades Porque a gente tem dipster Os dipsters ainda Nossa cara Passou até despercebido Por mim Vamos ver Seis chaves Que delícia né A promoção acaba bem Bem quando eles vêm né Para a ilha nova Bom Vamos comprar eles aqui Ah Em ordem né Vamos comprar E quando eu comprar tudo Eu volto Vamos lá O último dipster aqui Sendo comprado Ai ai Ok Eu não sei onde eu coloco isso Porque é ímpar né mano Aí vamos colocar aqui mesmo Si 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 Vamos ver o som deles Não tem Não vão cantar Não estão Não tem Não tem Não tem Nós estamos Também Pô, achei que combinou Combinou, gente Ficou bom o som deles aqui Aqui na Ilha de Luz ficou muito bom Se alguém falar mal Tá muito bom, cara Ficou da horinha Bom, agora é a hora Olha, nossa, gente Eu tive sorte que eu guardei uma das pedras Eu sempre guardo essa pedra do meio aqui nas ilhas Eu guardei Eu tenho uma de graça, olha só, 20 diamantes de graça Praticamente Cara, mas eu queria comprar outras, hein Pra combinar com a skin Né, olha esses fogos No fundo, nossa, coisa maravilhosa É o critter, né, da skin, os fogos Que top Nossa, são os fogos que sobem e não estouram, vocês viram? Tem uns que sobem E falham É realista, ó, mas que não seja realista Olha lá, vamos ver, aquele lá foi Amarelo foi, aquele ali no lado Não foi um monte, ó Um monte Olha um monte Falhando Dinheiro jogado fora Olha Esse aí vai Bom, gente Esse foi o vídeo aqui da Pintura no céu A gente conseguiu aí Os dipsters Infelizmente não tivemos sorte pra criar aqui A floresca rara E a combinação do track Ainda não foi descoberta E eu não vou esperar, né Eu não vou esperar A gente já viu o som dele Já vimos a floresca rara Não, não vimos não Calma, a gente não viu Ah, I'm in I'm in Deixa eu, vamos Acho que ela já fez, já Mas é isso aí Se você é novo aqui no canal Eu peço pra que você se inscreva, tá Se inscreve aí Tamo quase chegando a 60 mil inscritos Deixa seu like Meta 300 like Cadê? Floresca Olha ela aí Olha ela aí Que linda Os dente Ela tem ligação com os gemolares Então, né Top Eu quero ver ela tocando Muito top Muito top Gostei, mano Ela fica cinza Em vez de ficar colorida, né Ela, tipo Praticamente volta A forma original dela Bom É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Essa foi A pintura no céu Até